Bem, eu sou o Alberto Tavares, dando continuidade aqui, né, do vídeo, né, aqui da cidade de Garatá, aqui no estado de São Paulo, né, eu tô num local aqui que é chamado de Prainha, né, só que aqui tem alguns impactos aqui que tá muito claro, né, se a gente tivesse a questão da erosão aí do solo, aí, deve ter sido uma chuva muito forte, a gente arpou o solo, acabou tendo essa erosão aí, né, esse desmoronamento aí. Vamos aqui apresentar aqui aquela questão que a gente tem que falar que a gente tem que cuidar dos nossos córregos e rios, né, tem um córrego aqui que ele abastece, auxilia, né, na verdade, nessa questão do abastecimento. Outro detalhe importante é que não dá pra vocês verem, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente vê aqui esse córrego aqui, né, ele vindo aqui, né, isso aqui é uma represa, tá, galera? Isso aqui é uma grande represa aqui que pega a cidade de Nazaré Paulista, que eu já fiz alguns vídeos pra vocês, né, aqui em Garacá e outras cidades aqui. Vocês podem ver aqui, a gente tá na parte baixa aqui da cidade, parte alta, né, ó, aí o córrego que vem, vai acabar com vocês, mas vamos ir do outro lado, eu vou dar uma pausa aí agora, né, mas só pra vocês verem a questão dos impactos que se tem aí, né, a questão do desmatamento, né, a questão de erosão, tá? Mas vamos lá, a gente vai lá do outro lado agora, vou dar uma pausa pra gente continuar do outro lado. Ah, um detalhe importante, tá, é por isso que eu falo que é importante essa questão de um subsídio, tanto do município, do governo estadual de São Paulo, né, e do governo federal, em que sentido, pessoal? De recuperar essa área de uma forma adequada, promovendo a questão de emprego e renda, e ao mesmo tempo fazer algum tipo de comércio aqui, de uma forma correta, né, pra poder auxiliar os moradores dessa cidade aqui. Vamos lá, vamos continuar do outro lado lá. Bom, pessoal, só dando continuidade ao que é chamado de prainha, né, eu dei algumas sugestões ali, né, mas um detalhe muito importante que é o seguinte, né, as pessoas que têm um poder aquisitivo, né, nessas áreas aqui, que eu entendi que, por exemplo, beirando pelo menos essa represa, que ela deveria ser pública, né, eu, estando a pé, eu me limito até aqui, tá vendo, ó, porque ao fundo vocês podem ter as cercas, né, tem as placas das propriedades, né, mas que a partir dali já não dá pra ir mais, né, e ali tem a pessoa que teria a sua própria marina, o que que seria a questão de marina? As pessoas guardam os seus barcos, né, os seus jet skis, né, pra poder estar usufruindo aqui, né, mas aí impede aquela questão do direito de ir e vir, depois eu vou estar comentando melhor sobre isso, né, o Ronaldinho Gaúcho já fez isso na sua propriedade que ele tem, acho que lá no Rio Grande do Sul, o Luciano Huck, né, na cidade do Rio de Janeiro, não vão me recordar agora, né, porque a Constituição, ela garante o nosso direito de ir e vir, e aqui na prática, como sempre, né, a lei é uma teoria, mas na prática, tá aqui, ó, estou limitado, então eles têm uma questão exclusiva à particularidade. Bom, mas fora isso aí, vamos falar rapidamente aqui dessa represa, né, então a gente vê lá, a topografia, o morro, né, então toda a água aqui, quer dizer, quando chove, a água escorre, ela vem para cá, mas vocês podem ver que tem uma parte aí que ela está sem as árvores, né, fica claro o desmatamento, né, e os impactos ambientais que isso vai causando, foi aquilo da erosão, é uma delas, né, chegar um pouquinho mais perto aqui, ó. Daqui é a margem aqui da represa, né, eu preciso ver a topografia aí, ó, do morro, né, entender aquela questão do papel das águas aí, né, questão do intemperismo, e de tantas outras coisas, que tanto a geomorfologia, que ela explica aquele formato, tá vendo, ó, que está sobre a superfície, aquela formação, né, da geomorfologia, e abaixo dos nossos pés vai ser a geologia, né, tá certo? Por que geomorfologia? Porque ali está envolvendo o quê? A questão dos micro-organismos, né, a questão dos seres, tanto da questão da fauna, da flora, né, os elementos químicos de formação desse tipo de topografia, do solo, né, entre outros, que também, abaixo dos nossos pés, também não é diferente nesse sentido, né, porque lembre-se, o nosso planeta, ele é um laboratório aberto, né, e a todo momento o nosso planeta, ele está fazendo mudanças, mas lógico, são mudanças que demoram milhares ou até milhões de anos, e o homem também, ele faz a mudança, né, que é a antrópica, que é onde o homem coloca a mão, que ele muda tudo em um curto espaço de tempo, destruindo por muitas vezes, né, e não ajudando a natureza. É isso aí. Olha lá, daí só voltando, falar lá da, a mansão que tem lá, com a sua própria marina, né, particular. É isso aí, pessoal.